A CIDADE NO BRASIL 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 Você conhece o seu filho que ele faz isso? Não sei. Mas não sei. Mas o filho dele é muito maior. Sim. Quando ele estava no trabalho, ele tinha uma firma. Oh, sim. Ele tinha uma firma porque... Quando morrer, aí não deixe de volta. Então, quando morrer em casa, ele tem o nome de outros carros. Sim. Ele tem o nome? Depois, ele tem o nome, para que se torne para o nome. Então, ele tem o nome para o nome. Então, ele tem o nome para o nome para o nome. Você tem o nome para o nome? Sim. Então, para o nome para o nome. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.